Fala pessoal, seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal por aqui que tem conteúdos de investimentos, economia, política, todas as informações que possam afetar o seu bolso de forma simples e direta. Comigo, Marcos Saravalli, eu sou o estrategista-chefe e CEO da Sarinvest, uma casa de análise 100% independente e também temos assessoria e consultoria de investimentos também que pode ser totalmente gratuito para você, é só me chamar, me procurar no nosso time de consultoria. Nós já temos mais de 100 milhões sobre consultoria lá na Sarinvest, todos os dias crescendo e hoje a gente vai falar aqui sobre os principais assuntos dessa semana que são os resultados da Petrobras, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas expectativas, o que esperar para esse resultado, será que vale a pena comprar antes ou não? E também o grande assunto dessa semana, né? Saiu em alguns jornais, que é uma possível antecipação dos dividendos, tá? A gente vai entender o porquê e um pouquinho também das características, né? Do histórico de dividendos da Petrobras nesse ano de 2022. Mas primeiro vamos dar uma olhada nessa notícia que saiu aqui recente, pegamos aqui a fonte do Globo particularmente, mas saiu em diversos jornais, basicamente falando que a Petrobras pode antecipar a distribuição de dividendos a seus acionistas relativos aos resultados financeiros desse ano, tá? Inclusive, se você é investidor, as ações da Petrobras, a gente tem recomendação de compra lá na Sarinvest, se você não faz parte, venha participar do Mercado Exponencial, o nosso grupo de imersão com carteiras recomendadas, interação todos os dias, acessos analistas, tá? O Mercado Exponencial. E uma de nossas carteiras lá, a gente tem sim recomendação de Petrobras, tá? E ela tem sido realmente destaque também em dividendos, não só em valorização recente. Então, nessa semana aqui agora que a gente está gravando esse vídeo, a companhia deve divulgar resultados nesta quinta-feira. As nossas projeções da Sarinvest estão um pouquinho mais otimistas do que o mercado. O mercado espera um lucro aí da ordem de 40 bilhões de reais, a gente espera algo em torno de 42 bilhões de reais, a gente está com uma expectativa um pouco mais otimista, mas tem alguns analistas projetando algo próximo de 45 bilhões de reais de lucro, tá? Nesse trimestre aqui, acompanhando um pouco dos trimestres anteriores. Mas mais importante que isso, a companhia está muito mais saudável hoje, a companhia está gerando caixa, a companhia está gerando lucro. Então, a gente só tem dividendos se a companhia tem lucro, tá? Então, nesse momento, diferentemente do passado, que a companhia chegou a ser uma das companhias mais endividadas do mundo, hoje a companhia vem se desalavancando, vem diminuindo sua dívida, vem gerando caixa, vem gerando lucro. Quando ela gera lucro e quando ela tem uma situação financeira muito mais confortável, ela pode decidir simplesmente em distribuir grande parte desse dividendo para o seu acionista, grande parte desse lucro. Até mesmo ela pode simplesmente decidir distribuir 100% desse lucro, por exemplo, Marco, ela pode distribuir 40 bilhões de reais, se ela der 40, 42, 45 bilhões de reais, ela pode pegar esses 40 bilhões de reais e distribuir de lucro para os seus acionistas? Pode, tá? É só tudo ser aprovado pelos acionistas, vamos distribuir a totalidade, ou grande parte desse lucro para os seus acionistas, sejamos nós minoritários, seja o governo, não importa, cada um tem o direito de receber, todos vão receber, tá? Então, essa notícia, o grande assunto dessa semana é realmente esse, tá? A companhia, quando a gente está gravando esse vídeo, ainda não divulgou seus resultados, a gente espera resultados bons, resultados fortes, né? Principalmente com o preço do petróleo, né? mais alto, e também com um câmbio favorável. A companhia deve gerar boas receitas, forte expansão de receita, forte expansão da geração de caixa, forte lucro, e grande parte disso deve realmente virar dividendos, tá? Então, essa é a leitura que a gente tem em relação aos resultados da companhia, que ainda vão ser divulgados nesse momento, tá? Então, eu vou mostrar aqui também outra tela para a gente entender o tamanho do retorno que você tem, ou você está tendo, ou você está perdendo, caso você não esteja investindo em Petrobras nesse momento, tá? Vamos dar uma olhada aqui numa informação muito importante, que eu calculei aqui, eu peguei todas as informações que a gente tem aqui disponível, tá? Vai ficar um pouquinho reduzido, vamos ver se a gente consegue colocar um zoom. Então, pronto, pessoal. O que a gente tem aqui? Eu calculei os maiores dividend yields, você provavelmente já sabe o que é dividend yield, que é o retorno que você tem através de dividendos. Os maiores dividend yields desse ano, de 2022, olhando para quem comprou essas ações aqui lá no começo do ano, ou seja, o que teria de retorno nesse ano de 2022, caso tivesse comprado lá no começo do ano, tá? A gente tem aqui algumas ações não tão conhecidas, né? Que a gente conhece lá no projeto Mercado Exponencial, mas a gente tem a Cine, a SEB e a terceira melhor pagadora do país nesse ano de 2022, a gente tem Petrobras PN e Petrobras ON. Quando você teria ganhado de retorno? Nesse momento, se tivesse comprado ações da Petrobras, ou se você tem ações da Petrobras desde 2021, começo de 2022, você teria um retorno somente através de dividendos de 43%. Esse seria o seu dividend yield, tá? Não é o dividend yield, nem o retorno, não é nada. É o seu dividendo se você tivesse comprado lá no começo de 2022, tá? E quanto você teria recebido por ação? Aqui também tem cerca de R$11,50 por ação você teria recebido nesse período, tá bom? Então, esse é o indicador. Depois a gente tem outras empresas, né? Aqui a gente começa a entrar as clássicas empresas de dividendos, né? De energia, CPFL, Copel, algumas dessas aqui também fazem parte da nossa carteira de dividendos. Também está lá disponível no projeto Mercado Exponencial. Então, lá no Mercado Exponencial você tem acesso a carteiras de dividendos, de Blue Chips, de Small Caps, você tem acesso a todas as principais carteiras de renda variável para você fazer a melhor composição, a melhor escolha para você, tá? Então, essa alerta que eu deixo. A Petrobras, nesse momento, ainda vai divulgar resultado. Resultado ainda vai ser divulgado. A nossa opinião vem forte. A gente está um pouquinho mais otimista do que o consenso do mercado. As projeções são um pouco mais otimistas. Mas lembrando que pode ocorrer, sim, essa antecipação. Então, caso você esteja vendo esse vídeo, muita atenção, tá? Não só para trade, mas também para oportunidades de renda passiva, receber esses dividendos. A Petrobras, como a gente acabou de ver aqui, tem sido a terceira melhor empresa de dividendos do país, entre todas. Peguei aqui, simplesmente, todas as empresas da Bolsa, não do Ibovespa, da Bolsa. E se você tivesse comprado, carregado Petrobras de 2021 para 2022, nesse momento, você teria um retorno através de dividendos superior a 40%, tá? E essa história pode se repetir. A gente está participando da história e isso pode acontecer novamente. Segundo essas últimas notícias da mídia, a gente pode antecipar os dividendos referentes ao ano fechado de 2022. A gente pode ter essa antecipação. Isso é muito bom para todo mundo, mas principalmente para a gente. Ou seja, esse dividend yield pode ser ainda maior para você, tá? Muita gente calculando qual vai ser esse potencial de retorno. Mas, de novo, isso deve ser anunciado, provavelmente pode ser anunciado nesse resultado, nessa temporada de balanço, que sai agora, nessa próxima quinta-feira, que a gente está gravando esse vídeo aqui, tá? Então, essa lista aqui, de novo, a gente pode deixar, caso você faça parte da Sarnvest, a gente deixa lá nos canais disponíveis para todos, tá? Se você não conhece, venha fazer parte da Sarnvest, uma casa de análise, consultoria, assessoria de investimentos totalmente independente, né? E cada vez mais crescendo, né? Provavelmente a gente deve chegar muito próximo a uma consultoria, assessoria de investimentos em torno de um bilhão de reais aí, muito em breve, tá? Então, venha fazer parte, venha conhecer. E deixa aqui nos comentários se você é acionista de Petrobras ou não, se você tem ações da Petrobras, se você prefere Vale, se você prefere outras ações do setor de petróleo. De novo, a gente também gosta de outras ações de petróleo, são ações mini, small caps, são mais agressivas, a gente acha que tem maior potencial, mas a Petrobras também tem se destacado pela atual gestão e também pela condição aqui de boa pagadora de dividendos nesse ano de 2022, tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, o principal tema, o principal assunto dos mercados financeiros de todas as corretoras mesas de negociação que a gente discute, que a gente acompanha, grandes fundos e também com os nossos clientes. A exposição de dividendos da Petrobras tem sido destaque nesse ano de 2022 e isso vai realmente entrar para a história e você, na minha opinião, deve sim participar da história pelo lado positivo também da história de receber esses bons dividendos aqui da Petrobras, tá bom? Então, deixa aqui nos comentários o que você tem achado desses lucros da Petrobras e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Até mais! Tchau! Tchau!